Catbird, touch to start, vamos lá começar o catbird, olha lá o gato está dormindo no planetinha dele, planetinha, que bonitinho, o planeta tem um sorrisinho, aí vem alguma coisa que vai atrapalhar ele, sabia, o louco, o bicho passou da estratosfera em menos de 5 segundos, agora ele cai em outro planeta, hello world, ok, o louco, ele parece um morceguinho, esse jogo aqui cara, é uma homenagem ao Nero, ele é branquinho que nem o Nero, então esse jogo aqui é uma homenagem ao Nero, que era o meu gato, só que ele foi, teve que ir embora, ok, o jogo é basicamente isso, tem que ficar passando por essas fases aqui, eita, mas, o que eu faço, eu pego distância, pegar coroa, acho que a coroa é necessária para, oh meu deus, cadê, 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 tem um, mas é muito burro também cara, nossa, já morri duas vezes, agora que eu vi que tem um contador de mortes nesse jogo, eu detesto contador de mortes porque prova quão ruim sou no jogo, então, tá, consegui pegar a chave, vamos lá catbird, vamos lá Nero, ah, dá para empurrar as caixas, tá bom então, pegar aqui a chave, como que eu vou passar aqui, como que, alô, como que eu vou passar aqui, aqui não tem, eu agora nesse sepó, não, ah, entendi, entendi, vou ter que usar essa caixa aqui, eu já estava na cara, já estava na cara, já estava na cara que essa caixa aqui ia ter alguma função, o que, ué, 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 por que, tá, eu não vou reclamar também, não, não vou reclamar também, tá, talvez eu tenha sacado, porque, tipo, não dá para colocar ali, então, deve ter que usar essa caixa aqui, eu também escutei um clique, eu escutei um clique, deve ter liberado algum lugar, liberou algum lugar e eu não vi, se eu ir aqui, vai, era isso o tempo todo? Meu Deus, era isso o tempo todo? mas tinha uma coroinha ali, então, tá, tá, vamos ignorar, nossa, eu sou burro, porque eu pensei que era para pegar a coroa para poder passar de fase, eu pensei que tinha, tipo, alguma pegadinha, mas não, eu acho que a coroa é opcional, tipo agora, né, eu vi uma coroa ali, faz isso aqui de novo, aqui, tá, tá, tiny, pulou, 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 pulou... tá... passando... Tem alguma coisa para pegar, tipo, alguma chave. Pegar aqui a chave, não pode ficar muito perto senão... Ae, conseguimos fazer tudo aqui da fase, pegar a coroa. Ae, ae, ae. Esse caixa é uma merda, cara, não tem como descer das coisas. Tem que... O que eu vou ter que fazer então? Ok. Catbird. Vamos lá, Catbird. Pronto. Massa. Tá, esses blocos aqui quebram. O que eu faço aqui então? Só isso? Ah, acho que foi só para intruduzir nesse bloco aí que quebra. Ok, ok. Oi, meu deus. Ai, meu deus. Meu deus, meu deus, meu deus. A coroa está bem ali, mas acho que é pegadinha. Não é para pegar agora não. Sei lá, eu morro. Caramba, viu? Bom... Bandeira? Para que serve a bandeira? Checkpoint? Vou testar. Vamos ver se é checkpoints. Ah, checkpoints. Agora sim. Não precisa ficar no lugar, né? O negócio quebra mesmo se você não está nele. Já saquei então. Como é que eu pego? Como é que eu vou pegar? Devo ter que passar tudo de novo, mas... Valeu o sacrifício. Hum... Ui? Aí sim. Pô, será que esse jogo tem boss fight? Tem alguma coisa do tipo? Porque se não, acho que não vai ter muito mais o que mostrar. Mas é legalzinho. Legalzinho para passar o tempo. Se esse jogo funcionava offline, cara. Caramba, aí sim. É... Eu recomendo. Eu acho que só mais duas fases eu termino, cara. Porque já está ficando grande. Eu falei que não ia editar, mas eu vou editar sim. Para cortar... Aquela fase lá que fiquei morrendo. Feito doido. Eu não sabia o que era para fazer. Eita, poxa. Hum... Morrer aqui. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Põe. Ah não, ah não, ah não. Não acredito. Procaria. Tinha alguma coisa lá em cima. Tinha uma coroa, né? Mas quer saber? Dessa vez não vou pegar não, vai. Que? Eu matei o bicho? Eu matei o bicho? Eu matei o bicho. Tá, não vou reclamar também. Pera, deixa eu entender. O bicho bateu a cabeça e morreu? Foi isso? Esperar um negócio. Esperar um negócio. Não, que porcaria, hein? Ok, mas eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar aqui a chave... Ixi, o bicho não morreu. Tem duas? Oh, louco. Duas chaves. Tem duas? Pronto. Acho que essa aqui vai ser a última. E já termino por aqui. Tch, 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 tch. Uma pacarinha. Tá. Quero entender o que é para fazer aqui, ó. Tá bom. Tô louco, o negócio vai pra cima? Ah não. Eu pensei que o negócio ia lançar pra cima. Da hora cara, essa ai é a minha recomendação de hoje, esse é um catbird, birdcat, não li direito no meu jogo, legalzinho pra passar o tempo, é tipo eu que to sem vídeo eu vendei, é o jeito né, falou ai, foi massa.